No mês de julho foi a época de férias, onde famílias e turistas saíram em busca de diversão e muita alegria. Dos dias 16 a 19 de julho, aconteceu o Carna Araguaia, a principal programação da temporada. Aí, agradecer a TV Carência fazendo a cobertura da festa pra gente. Muito obrigado, pessoal aí, afiliada da TV Record, né? Afiliada da Record aí, fazendo a cobertura da festa. Manda um alôzinho pra galera aí, o Brasil todo vai ver, hein? A Record está presente aqui nos Caceteiros 2015! A Record está presente aqui nos Caceteiros. A Record está presente aqui nos Caceteiros. Todos os anos, a temporada de férias do Rio Araguaia, em Luiz Alves, reúne milhares de pessoas de todo o Brasil e até o exterior. Muita gente bonita e diversão foi o que não faltou. O Rio Araguaia é um dos paraísos ecológicos com belezas naturais e únicas. Em Luiz Alves, um dos pontos turísticos mais procurados, fica a cerca de 46 quilômetros de São Miguel do Araguaia e a cerca de 52 quilômetros da capital do estado, Goiânia. A Record está presente aqui nos Caceteiros. 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 Temporada de férias em Luiz Alves. E para você que não foi, fica aí o convite para o próximo ano e venha conhecer as maravilhas do Rio Araguaia. E para você que não foi, fica aí.